Nós iremos conversar a partir de agora com o subtenente Rafael, do tiro de guerra 07011 de Cajazeiras. Subtenente, depois do período de alistamento, agora é o período de seleção. Os jovens, por livre e espontânea vontade, vêm até o TG para servir ao Exército. Como é que está a expectativa do TG 07011 para esse período? A expectativa é que todos os jovens compareçam, para cumprir com a sua obrigação, já tendo em vista que o serviço militar é obrigatório. Então, a gente está nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, fazendo a seleção complementar. E aqueles que forem aptos, a partir de 1º de março, estarão incorporados ao tiro de guerra. E qual a importância para esses jovens que estão aí na sociedade, convivendo com a família, com os amigos, na escola, também terem essa vivência no tiro de guerra? O tiro de guerra, ele nada mais é do que uma extensão da sociedade. Então, aqui é uma escola de civismo, que a gente chama. Então, para eles, eu acredito, e até para a sociedade, é interessante que esse jovem passe por aqui e aprenda valores, que é o que a gente ensina aqui. E, depois que ele passar o período aqui, ele vai ser um disseminador dessas ideias na sociedade, no seu bairro, na sua casa. E é isso que a gente prega aqui. Dá para mensurar quantos jovens irão se alistar no tiro de guerra 07-011? O alistamento, na verdade, ele é feito lá na junta militar. Então, eu não tenho uma ideia, mais ou menos, do alistamento. Mas, matriculados aqui no tiro de guerra, são 80 jovens todo ano. O senhor aproveita também para quebrar, de certa forma, algum tabu que existe. Alguns jovens têm medo de servir ao tiro de guerra. É importante quebrar esse tabu também de que aqui não existe nenhum bicho de sete cabeças? É, esses são paradigmas que têm que ser quebrados. Aqui não tem bicho de sete cabeças, como o senhor falou. Como eu disse, é uma escola de civismo. Então, ele vai aprender a parte civil, a parte de assistência social da comunidade como um todo, e, conjunto com isso, a parte militar. Mas não tem nada de medo. O pessoal que passou aqui, todo mundo gostou, até que volta aqui, como temos vários voluntários ajudando aqui. Então, são paradigmas, como eu disse, que têm que ser quebrados. O jovem não precisa ter medo do serviço militar. Aqui não tem bicho de sete cabeças, como o senhor falou. É uma escola de civismo que vai ensiná-los valores, que eles vão aproveitar esses valores para o resto da sua vida. A importância de servir ao tiro de guerra, ao Exército Brasileiro, na formação do intelecto desses jovens, é importante também? É um aprendizado que leva para a vida? Com certeza, vai levar para o resto da vida. Tanto que temos várias turmas que já passaram por aqui, que até hoje vêm aqui no tiro de guerra para relembrar o tempo que passaram aqui. Então, o lema do Exército Brasileiro, braço forte e mão amiga, isso aí vale mais do que tudo. Aqueles jovens que estão nos acompanhando e que se alistaram e que ainda não vieram para o processo de seleção. Qual o convite que o senhor faz? Mas, todo ano, eu faço esse convite, até mando para as rádios todas, que venham. Se está com medo, tem esse receio daqui, venham um ano antes, podem vir conhecer aqui nossas instruções. Não tenha medo de chegar aqui no tiro de guerra. O tiro de guerra é da sociedade, está aberto para todos. Então, venham um ano antes, dê uma olhada nas instruções, como é que funciona. Venham aqui, se tiver alguma dúvida, podem fazer perguntas. Pode chegar, o tiro de guerra é da sociedade e nós estamos aqui para servir a sociedade.